Olha o chá da verdade, feito com muito amor É o santo daime, na floresta é professor Vamos tomar daime, sem medo de aprender Coragem, meus irmãos, para não se arrepender Deus, nós estamos aqui, estamos aqui em paz, com amor no coração Pedindo o universo, toda a natureza, a força do universo A força do sol, da lua, das estrelas, para nos guiar Nós estamos também com nosso Senhor Jesus Cristo poderoso Nosso Mestre, Oxalá E estamos em feitiço, estamos preparando o santo daime E aí nós não podemos esquecer do nosso querido Raimundo Irineu Serra Padrinho Sebastião, Bo Corrente E é agradecer estes seres de luz que fundaram a doutrina do santo daime Estamos aqui em paz para passar aos nossos irmãos uma mensagem A mensagem é de paz Nós precisamos de paz Principalmente a paz interior Não tem como viver aqui na terra sem a paz Temos amor no coração e confiamos em Deus Então, só podemos agradecer Agradecer mesmo Agradecer por nossa existência Agradecer porque somos filhos de Deus Agradecer a nós mesmos Que maravilha que somos Eu posso afirmar Eu sou feliz Porque eu tenho amor no coração E desejo que todos tenham o mesmo pensamento Meu pai, eu estou muito feliz Com minha mãe, tão linda do meu lado Ela é imperatriz Meu pai, eu estou muito feliz Com minha mãe, tão linda do meu lado Ela é imperatriz Que possamos, dentro desta felicidade Alcançar uma plenitude Dentro desta paz Alcançar uma vitória Vencer sem derrotar Com amor no coração Confiança no divino Com amor no coração Confiança no divino Eu chamo o nosso Deus para dar os seus ensinos Eu chamo o nosso Deus para dar os seus ensinos Trabalho nessa casa Com muita satisfação Trabalho nessa casa Com muita satisfação Sem nunca me lembro Senhor São Sebastião Sem nunca me lembro Senhor São Sebastião Eu digo sempre aos meus irmãos Que somos um O que eu quero dizer com isso? Que Deus universal Nós somos um Todo o universo As plantas O rio As florestas As montanhas Os animais Nós somos um E devemos acreditar nisso Devemos também Ter respeito com o nosso próximo Imagina Quantas pessoas preconceituosas Que existem por aí Quem acredita só na religião dela Não acredita em mais nada Desfaz dos seus irmãos Com a maior falta de respeito A gente pede Que dentro desta paz Haja respeito Haja consideração Nós somos um Nós somos um Nós somos todos iguais Aqui na terra Debaixo do sol Da lua Todos em regeneração Sou pai João de Aruanda E eu afirmo com toda certeza Eu estou aqui Eu estou aqui nesta casa Nesta fraternidade Trabalhando Trabalhando para ver se eu me ajudo A ajudar os outros Pensando Pensando Que a mensagem Sempre é esta A de fazer o outro feliz A de fazer o outro sorrir A de fazer o outro Enfrentar a vida Sem temer a nada Temer a Deus Que é o nosso Criador Mas No mais Acreditar Acredita Você está ruim E começa a dizer Que está ruim Vai ficar cada vez mais ruim Então acredita Que a sua afirmação positiva Transforma Transforma E transforma mesmo Então vamos botar fé Acreditar Rezar Fazer o nome do pai Confiar em Deus Sem medo De ser feliz Eu sou feliz Tu é feliz Se tu disser que é triste Afirma agora com muita alegria Eu sou feliz Eu vou vencer Eu não tenho medo Porque eu sou da paz Eu não tenho medo Porque eu sou do amor Eu não tenho medo Porque eu sou luz Eu sou luz Assim todos nós temos que pensar Eu estou aqui dizendo Mas ninguém quer me escutar Eu estou aqui dizendo Mas ninguém quer me escutar Eu estou aqui cantando Mas ninguém quer me ajudar Eu estou aqui cantando Mas ninguém quer me ajudar Quando eu tomo daime Com muita alegria Eu agradeço a Deus E traz lá um pouquinho de daime Assina um copinho pra mim E aí como eu estava dizendo Que nós estamos em feitiço Aqui tem um pouquinho de daime Ayahuasca Nós estamos em feitiço Eu vou tomar pouco Porque nós já estamos pegados Já há dias Tomando daime todo dia Um daime Que é luz E que eu convido Os que gostam de aconselhar Pra observar o tanto que é bom beber um daime Preto velho bebe daime Tu acha que preto velho não bebe daime? E eu lá em Aruanda Eu digo pra um tanto de preto velho Vocês não sabem o que é beber um daime A luz aumenta Ha, 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 ha Mantendo na luz Acreditando em Deus Confiando em Jesus Nós vamos carregando a nossa cruz Sem reclamar Pra que eu ficar reclamando? Se eu posso ficar agradecendo Agradecendo a Deus Eu consigo ser feliz Agora se eu ficar reclamando O tempo todo da vida Eu não vou ter tempo pra agradecer Que é o mais importante Tem gente por aí que diz assim Ah, eu só vou ser feliz Quando eu conseguir comprar uma casa Uma carroça, um carro Poxa Como que você vai conseguir adquirir isso sem felicidade? Você só vai adquirir isso com felicidade Então bota a felicidade no seu coração E diga Vou batalhar, vou trabalhar e vou conseguir E aí então Pra desejar a todos A paz de Cristo Aos católicos Aos evangélicos Aos budistas Indus Aos ateus Eu digo aqui com toda sinceridade Nós somos irmãos E eu desejo A vocês Muita paz Muita alegria Muita luz Tamo junto E somos um Olha o chá da verdade Feito com muito amor É o santo daim Na floresta É professor Olha o chá da verdade Feito com muito amor É o santo daim Na floresta É professor Vamos tomar daim Sem medo de aprender Coragem meus irmãos Para não se arrepender Vamos tomar daim Sem medo de aprender Coragem meus irmãos Para não se arrepender Coragem minh Coragem meu em Coragem meu em Vamos tomar daim Quero dar maim Coragem meu em O time é maravilha É luz do seu semplante Coragem meus irmãos Viva o nosso feitinho! Viva! Viva o São Roberto Corrente! Viva! Viva o Padrinho Alfredo! Viva! Viva o Padrinho Sebastião! Viva! Viva o Chico Corrente! Viva! Viva o Mestre! Viva! Viva quem deu viva! Viva! Viva o Santo Daime! Viva! Viva o Pajão de Aruanda! Viva! Você tem que falar vivo!